A FLAI Produções apresenta o espetáculo inédito e tão esperado, o rosto do Fernando Rocha. O próximo convidado já teve, já teve, variadíssimos projetos humorísticos e em todos eles tentou cavalgar, literalmente, a fama do irmão. Em todos esses projetos havia uma forte componente musical sempre a cargo do seu irmão Vasco. Daí podemos afirmar que, se é verdade que quem tem unhas toca guitarra, não é menos verdade que quem não toca guitarra tem unhas de gel. É natural de Odivelas e é orgulhoso disso e também por esse motivo está presente aqui esta noite para evitar que o Fernando Rocha seja o gajo com a pronúncia mais acentuada. É um homem extremamente culto e inteligente, autor de alguns dos mais desconcertantes projetos criativos a nível nacional. O que levou a que por inveja muitos o tenham acusado no passado de consumir drogas como a cocaína. Mas a realidade é que nem assim ele lhes ficou com pó. Aliás, minhas senhoras e meus senhores, eu conheço pessoalmente há não muito tempo, mas o suficiente para poder afirmar que é senhor de uma prodigiosa memória, gabando-se ainda hoje de nunca ter tido uma branca. O vosso aplauso, minhas senhoras e meus senhores, para o vencedor do Festival da Canção Alternativo 2009, o GEL! Ei! Enquanto eu estou nesta panelerice, sabes que no dia 4 de outubro o PIS sem pé vai ao Fórum de Braga? Eu, Miguel Sete Estacas, Rafinha Bastos e Vítor Sarra, dois brasileiros, dois portugueses. Bilhetes à venda na Ticket Line. Conto convosco, Fórum de Braga. Vai-te lá. Sim, é verdade. Eu já fiz muita loucura na vida. Excessos, abusos. E hoje tenho 43 anos e às vezes penso, se calhar devia parar. Mas depois vêm noites como esta e digo, não, foda-se. Eu se estivesse aqui sóbrio estava com uma depressão do caralho. Olha para este grupo de falhados do caralho. Já não se via tanta merda junta desde o roast do chará. Aliás, o chará descobriu nesta cena dos roasts uma cena que sempre faltou à sua carreira. Risos. E hoje já é 25 de Abril, o dia da liberdade. Quero uma salva de palmas para a liberdade. 44 anos, faz o 25 de Abril. Nos trouxe a democracia, a liberdade de expressão. Mas depois ouvimos o Paulo Almeida e pensamos, valeu a pena? Uma certa saudadezinha do Tarrafal, não é? Da tortura do sono. Aquelas merdas que faziam doer. Gás que dizem merda como ele. Mas enfim, é o que temos. Antes do 25 de Abril tivemos o Estado Novo. Quase 48 anos de ditadura. Que trouxeram muita coisa má ao nosso país. E uma das piores coisas foi o analfabetismo. No 25 de Abril de 74, tínhamos quase 70% da população analfabeta. Um problema para o nosso progresso. Ou como o Jaimão lhe chama, cota de mercado. Rui Zinque está cá. E muitos de vocês devem perguntar, mas o que é que Rui Zinque está aqui a fazer? E a resposta é simples. Tem fome. E o Xará prometeu-lhe um jantar e ele veio. Vocês podem o ter em vossa casa, no Natal. É darem-lhe comida. Rui Zinque é aquilo que eu chamo um adiantado mental. Que basicamente é um atrasado mental que escreve livros. Quem é que aqui temos também? Carlos Moura. Carlos Moura tentou ser comediante. Mas isso não correu bem. Portanto, foi para a TVI trabalhar por trás. Trabalha com o Gocha. Paulo Baldaia. Quem é Paulo Baldaia? Porquê é que ele está aqui? A resposta é simples. O Xará bebe-lhe guito. É só por isso. Quem é que... Seabra. João Seabra. Eu, quando penso no João Seabra, por um motivo antagónico, vem-me à cabeça o Carlos Cruz. Porque, no fundo, são dois polos. A carreira de João Seabra disparou quando ele começou a meter uma parte do corpo dele numa coisa pequena. O Carlos Cruz foi o contrário. E... Agora é um momento sério. Muitas vezes, as vidas dos artistas estão muito ligadas a coisas que lhes acontecem, não é? Por exemplo, James Dean. Paul Walker, do Speed. Angélico. Carreiras brilhantes que terminaram em acidentes de viação. E depois temos Miguel Sete Destacas. O que aconteceu a Miguel Sete Destacas foi um bocado o reflexo da sua carreira. Um acidente ridículo. E, finalmente, Fernando Rocha. Foda-se, Fernando Rocha. Poucas coisas trouxeram tanta merda ao mundo como Fernando Rocha. Talvez a Sacora, Petrogal. este homem abriu a porta a dezenas de comediantes de merda. Alguns deles aqui presentes. Tudo às costas dele. E depois fazem-se uma homenagem destas, uma homenagem importante, não é? E os mais importantes não aparecem. Marco Horácio, por exemplo. Disse que não podia vir, estava a ganhar 150 euros num casamento. Uma vergonha do caralho. E Fernando Rocha fez toda a sua carreira até agora baseada, basicamente, nas caralhadas, sejamos honestos, não é? Mas eu acho que, neste momento, tu podes ir para outro tipo de humor, Rocha. Para um humor mais físico. Tu, hoje em dia, para provocares gargalhadas, basta tirares a camisola. Tu estás deformado, Rocha. Tu pareces o filho do Fernando Mendes com o Cláudio Ramos. Com leucemia. Mas, à base das andotas, das caralhadas, este gajo dá a volta ao mundo. Eu arrisco-me a dizer que este gajo já enganou mais imigrantes que o Ricardo Salgado do BES. mas é um grande prazer para mim estar aqui. Gosto muito de ti. Muito obrigado a todos. Abraços e as melhoras. A questão é que o próximo comediante faz questão de dizer que não é comediante. como se como se como se restasse alguma dúvida sobre isso a quem quer que seja que ouça uma canção dele. Adotou o nome artístico de Jaimão mas quem já o viu por aí em bares de Karaoke meio suspeitos a fazer personificações do Neymato Grosso em roupa interior e com celulite nas nádegas sabe que o nome que lhe assenta melhor é Jaiminho. Como eu entendo que a função de um apresentador é ser cordial e conseguir tocar no coração não só do público mas de todos os convidados aqui vai. E o Jaimão quer ir ao cu ao ruixará vai tentar e vai ver que não dá Jaimão meu grande badocha vamos é ao cu ao roxa e o Jaimão quer ir ao cu ao ruixará vai tentar e vai ver que não dá Minhas senhoras e meus senhores convosco com um aplauso o vencedor do prémio eu amo o Tony Carreira 2008 Jaimão Ei enquanto eu estou nesta panelaria sabes que no dia 4 de outubro o piso em pé vai ao Fórum de Braga eu Miguel Sete Estacas Rafinha Bastos e Vitor Sarra dois brasileiros dois portugueses bilhetes à venda na Ticket Line conto com boas o Fórum de Braga vai por aí tchau The Cover Van Boa noite Estado da Bandeira vejam bem onde é que eu meti o vosso texto Boa noite Estado da Bandeira bem-vindos ao circo palhaço e as focas amestradas bem-vindos ao rosto da Ana Malhoa desculpem Fernando Rocha julgou pelas tatuagens esta oportunidade deste bando da normais dizerem na cara aquilo que dizem o ano todo nas costas uma salva de palmas pela coragem o Xará estava com dúvidas em colocar o Xará temos que avançar que esta merda é longa o Xará estava com dúvidas em meter-me aqui em cima que ele disse epá não é a tua praia tu nunca fizeste um roast tu estás habituado a cantar tu não sabes fazer não sabes escrever texto não sabes fazer piada Xará há 20 anos que eu faço roasts e vou-te dizer uma merda Tony Carreira pingo doce achas que um gajo que se mete com entidades dessas tem medo de merda como vocês por amor de Deus Rui Xará ou como eu estás mesmo na direção do meu cu não sei se estás a perceber Rui Xará ou como eu gosto de lhe chamar Rui Xereca que em brasileiro significa pachacha que é a cara que ele tem mais ou menos mais ou menos como a cara de rocha a diferença é que o rocha além da cara tem a personalidade de uma pachacha vou-vos explicar porquê umas festinhas ao rocha uns miminhos ao ouvido e lave-se todo pois é fudido basicamente Rui Xará apregou a ser o criador do stand-up em Portugal é o único gajo a comemorar 17 anos de carreira puta que pariu toda a gente comemora 10 15 20 foste aos 17 e agora criou a exclusividade da organização dos mesmos é um gajo que tem uma verborreia que me impressiona normalmente isso é considerado cultura para mim chama-se simplesmente puta da mania a forma como encontrou de ser conhecido em todo o país foi nascer em Braga estudar e viver no Porto ir arranjar uma mulher ao Algarve e lamber o cu a humoristas teses de Lisboa basicamente o que é que ele faz pega nestes montes de merda lá em baixo teses como ao caralho traz para o Porto dá-lhes comida dormida e paga-lhes um cachê de merda ainda cobra 10% basicamente tu fazes o papel da mãe Kikas no Vale de Santarém a única diferença é que a mãe Kikas não cobra comissão às putas é a única cena vamos passar à frente Rui Zinque uma salva-palmas para o Rui Zinque aliás doutor Rui Zinque eu não conhecia bem o Rui Zinque então fui pesquisar e vi num site credível que é o Wikipedia e dizia Zinque o primeiro termo de busca de Zinque é uma puta de uma impressora que não tem toner não tem cartuchos tinta nem fita exatamente o cérebro do Rui Zinque por mais que um gajo imprima aquela merda não se percebe um caralho professor universitário e escritor traduzido em várias línguas ao Rui acho que deviam traduzir era em português amigo não se percebe um caralho na mesma agora depois de velho presta-se ao papel de uma linda reis não se percebe o que diz e só sobe a palco para ser gozado o Rui Zinque Miguel Sete Estacas para mim o maior escritor de textos de comédia em Portugal as suas piadas parecem pirocas na boca de Érica Fontes todos os humoristas lá vão beber considerado o rei do trocadilho hoje em dia passa o dia a trocar-se todo verdadeiramente genial e original não copia os textos de ninguém estás a ouvir ou chorar? e criou uma personagem única no mundo o Sr. Limpinho eu acho que Miguel Sete Estacas agora na velhice deveria escrever livros para ensinar estes animais a escrever comédia simplesmente o pessoal não percebe Braille por isso é um bocado frio Carlos Moura ou deverei dizer Carlos Mouro foi do Porto para Lisboa e é aquele para mim é o humorista mais discreto destes gajos todos é tão discreto tão discreto tão discreto que ninguém dá por ele passou despercebido no Levanta-te e Ri passou despercebido a apresentar programas de televisão passa despercebido na coordenação de conteúdos da TVI e hoje não andei por ele fez o mesmo percurso artístico da Luciana Abreu de uma Carolina Torres mudou-se para Lisboa à procura de um sonho e passou por vários castings para quem não sabe casting em Lisboa é o termo técnico que nós damos no Porto Abroche é verdade apenas estiveste duas idades não andar a comer um jogador de futebol que se sustentasse foi não sei Paulo Baldaia recebam como ovação o próximo campeão mundial de crossfit por favor não se conhece não se conhece nenhuma relação eu não conheço nenhuma relação do Paulo Baldaia com mulheres apenas com os animais com quem vive por isso é a pessoa mais habilitada para lidar com estas bestas Paulo Baldaia Paulo Baldaia está para a piada como o Jorge Palma está para a música são dois géneros criativos com influência de substâncias estranhas e as suas obras são reproduzidas por todos os colegas a diferença é que o Palma consegue cantar melhor com o Baldaia brincando o que pareça cada nota que o Paulo Baldaia canta é inversamente proporcional a cada acorde que dá na guitarra mas como dizem os cultos da atualidade não é falta de talento é conceito Paulo Almeida Paulo Almeida também conheço pouco é um rosto de anjo numa alma demoníaca aliás tu és uma mistura de psycho com Freddy Krueger a diferença é que o Freddy Krueger só aparecia nos sonhos em ti tudo é demoníaco esse olhar penetrante Almeida a sério eu quando te conheci hoje pessoalmente só de olhares para mim eu senti-me violado por um black de 35 centímetros de piroqueno ainda vou a tempo tens um olhar penetrante-me ainda estou para perceber a essência do teu humor não consigo perceber procurei na internet mas como estava tudo bloqueado e como deves calcular não vou pagar bilhete para ver a merda que tu fazes vou ficar na ignorância mas pelo convite tens a pretensão a ser o príncipe do humor negro uma vez que pelos vistos o rei já tem trono não é? mas como diz o nosso querido João Siabra querias ser o príncipe do humor negro mas nunca passaste de um humor acastanhado ou seja és uma merda mas como é mas amores agora um bocado de cultura existem em Portugal para quem não sabe 35 hectares estações de tratamento de águas residuais as estações de tratamento de águas residuais têm o trabalho de reciclar as águas provenientes dos nossos esgotes e após vários processos de tratamento torná-las reutilizáveis para o nosso consumo uma coisa impossível ao peito de João Siabra o peito de João Siabra não tem forma de ser reciclada como já foi dito aqui é melhor cuidar da alma porque o corpo está todo fodido é um homem formado eu não sei qual é a formação de João Siabra mas a minha ideia era ele formar-se como direi em médico urologista um homem que passa a vida a meter a mão no cu de bonecos de pano e a palpar a próstata seria a profissão ideal João Siabra uma salva de palmas Gel há tantos anos que conheço o Gel do tempo em que ele não fazia ideia de quem era nem o que fazia ali um bocado como hoje não faz ideia de quem é nem o que faz aqui mas já sei tens o início de carreira exatamente igual ao do Fernando Rocha uma tentativa frustrada de entrar no mundo da música e não funcionou meu amigo realmente vocês enquanto cantores fazem-me rir de caralho agora estás mais calmo foste pai ganhaste algum juízo e és por todo documentário acho que devias fazer um documentário que seria interessante um documentário é uma mistura de documentário e reality show que seria meter 17 ou 18 humoristas numa selva e teres assim uma jaula onde houvesse leões e tigres cada piada que eles dissessem com graça tinham direito a comer uma banana se não tivessem graça soltavas os leões e os tigres ia tudo caralho aqui era uma boa cena meus amores vamos homenagear então finalmente Ana Malhou desculpem Fernando Rocha Fernando Rocha é literalmente o Tony Carreira do humor em Portugal tem a mania que é o maior e tem aquele travinho a azeiteiro e é quase impossível encontrar um texto original na sua carreira mas tu pelo menos tiveste a coragem de assumir que és careca em vez de capacinho foi lá de implante e o caralho só não percebi uma merda porque é que só meteste implante em metade da cabeça acabaram-se os cabelos do cu e depois como já foi dito hoje rapar o cabelo depois de um implante é gastar dinheiro à toa aposto olha eu aposto uma merda este homem é tudo falso até as bordas do cu devem ter silicone vocês já viram o Fernando Rocha a andar amigo põe-te em pé só para o pessoal ver estás no teu rosto põe-te em pé dá uma voltinha agora senta agora senta agora põe-te em pé outra vez só falta aprenderes a dar a pata e o teu talento não passa do mesmo de um cão amestrado o primeiro texto da sua carreira pública foi escrito pela banda Os Lunáticos as anedotas que conta há anos são roubadas na internet ou adaptadas do cantinho pelos portugueses e os textos stand-up são inscritos pelo Miguel Sete Estacas cuidado que charei da tua coisa de plágio diz-me só uma coisa o Sete Estacas também escreveu o teu texto de hoje ou vieste mesmo sem rede? caralho foda-se filha da puta puta que pariu paneleiro o cu o humor de Fernando Rocha não vai além destas frases de fino recorte literário há quase 20 anos no entanto há uns anos isto é que é engraçado há uns anos estávamos a conversar e ele vira-se para mim e diz ó Jaime tu não podes ir para o palco e dizer coana e colhões isso é muito forte caralho tens mérito grande carreira de eletricista humorista uma carreira cheia de êxitos ainda me lembro a primeira vez que ele subiu ao palco lembram-se magrinho bonito o orgulho da mamã e sobe ao palco e diz uma frase icónica que até hoje nunca mais ninguém se esqueceu e que vai ficar para a história ladies and gentlemen estou na lua não me chateis que eu agora estou na lua Fernando Rocha uma salva de palmas por favor atual mas ele tem mérito ele tem mérito que é o único gajo que conseguiu subir sem ter a necessidade de comer a Teresa Guilherme lamber o Ega à Júlia Pinheiro ou escovar a rata à Gabriela Sobral deixou esse sacrifício para o Carlos Moura e para o João Paulo Rodrigues assim como o Rui Veloso é o pai do rock português e o José Cida é a mãe Fernando Rocha é a mãe de todos estes humoristas do Norte a julgado pela forma como lhes dá de mamar a todos melhor dizendo agora em forma de elogio deves ter a maior piroca do mundo que consegues dar de mamar de braga a São João da Madeira atualmente é um empresário de sucesso além de ser um frontman também gosta de estar por trás e está realmente por trás da carreira de todos estes humoristas do Norte da maneira como lhes mete a mão na peida e agora meus amigos eu tinha aqui mais merdas para dizer mas não vale a pena vou-me sentar querem que diga mais merda não vale a pena Fernando Rocha tem uma característica que eu admiro nem vou olhar para esta merda que não é preciso de texto já somos amigos há alguns anos apesar de haver pessoas que acham que é estranho a nossa amizade Fernando Rocha tem uma característica fantástica que eu admiro que é ele odeia pessoas perpotentes e arrogantes são as duas características que é o mais odeia do ser humano no entanto falsidade lambeconice e são qualidades que ele gosta pelos vistos interseirismo maldicência evangelice são qualidades que ele aprecia e para terminar e dirigindo a todos daqui a 60 70 anos garanto-vos uma coisa vocês vão estar todos mortos e provavelmente eu provavelmente o Rocha e toda a gente que está aqui vão estar todos com o caralho mortinhos enterrados graças a Deus precisamente neste país neste país há muita gente que faz notícia e há muita gente ou pouca gente aliás que faz história e é isto que vamos hoje aqui distinguir esta noite com a vossa ajuda estamos todos juntos e vamos testar aqui uma coisa da diferença da merda para o pudim meus amigos comigo e sem medos ladies and gentlemen puta que pariu olá que é bom não mais nada e já agora comigo o calimero foi óco à abelha maia veio expor os seus olhos a saia só vocês vai vai puta do caralho ei enquanto eles estão nesta paneleirice sabes que no dia 4 de outubro o piso em pé vai ao fórum de Braga eu Miguel Sete Estacas Rafinha Bastos e Vítor Sarra dois brasileiros dois portugueses bilhetes à venda na ticketline conto convosco fórum de Braga sabem que nos roasts há uma máxima que diz we only roast the ones we love só assamos aqueles que amamos eu nunca tinha visto ninguém a fazer um sequestro de um roast de outra pessoa porque sabe que a ele nunca lhe vão fazer nenhum Jaimão ha 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 ha